Deputada, parabéns por ser eleita a primeira presidente dessa comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. E eu queria que a senhora falasse aqui um pouco pra gente sobre a importância de presidir essa comissão, especialmente nos dias de hoje. É uma comissão muito importante, assim como que se criou no Executivo pela primeira vez na história, o Ministério dos Povos Indígenas é como se fosse o Ministério dos Povos Indígenas do Congresso Nacional. Se demorou 523 anos, pela primeira vez na história, ter um indígena presidindo uma comissão. Essa comissão precisa ter ética, mas precisa também ter étnica, precisa ter identidade. E nós estamos chamando a atenção de todos os parlamentares, que é importante discutir sobre a Amazônia, mas é importante também a descolonização de todos os biomas. O Cerrado é importante, a Mata Atlântica, o Pampa, a Caatinga, e junto aos povos originários e povos comunidades tradicionais, que em quatro anos de ausência de governo, quem foi o Ministério do Meio Ambiente fomos nós. É preciso, sim, ressaltar a importância das tecnologias sociais e ancestrais. Nós, povos indígenas, que não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Quando nessa casa se perguntou o que vocês vão fazer se vocês não são maioria, se trata de refletir, nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Estamos chamando, convidando o Congresso Nacional a ser melhoria. A pauta da questão ambiental, das questões de povos e comunidades tradicionais e da questão das águas é preciso ser tratada para além de pauta progressista. É preciso ser tratada na responsabilidade de pauta humanitária. Nós chegamos para aquilombar, mulherizar, indigenizar a política. Deputada, e como a senhora está falando, mais importante do que a quantidade é que todas as pessoas entendam, que o maior número de pessoas entendam a importância de defender o meio ambiente, de trazer esse público para cá. Exatamente. Hoje a ONU já reconhece. A demarcação dos territórios indígenas significa a solução número 1 para abarrar a crise climática. Eu venho de estado também onde a mineração tem destruído as águas, tem destruído as montanhas gerais. E 68% da situação mais de família, mais situação de vulnerabilidade, são as comunidades quilombolas. É preciso ter responsabilidade, mas é preciso também acionar aqueles que são parte do problema. Aqui seremos parte de uma importante solução. A solução é movimento, por isso estamos fazendo o parlamento se movimentar. E a senhora tem projetos também para a agricultura familiar indígena? Quais são eles? Nós povos indígenas, mulheres indígenas, inclusive, sempre discutimos a bioeconomia. Hoje o Brasil e o mundo precisam urgentemente discutir sobre transição econômica, transição humanitária e transição política. Porque se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, não vai existir nem dinheiro, não vai existir nem política se não existir planeta. Então é preciso, primeiramente, cuidar da casa em comum que é o planeta. Estaremos no parlamento fazendo pelo planeta. Muito obrigada, deputada.